Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje tem jogo novo no canal Quando ski lifts go wrong, ou seja, quando plataformas de ski dão errado, é um jogo, vamos dizer assim, é um Pony Bridge divertido Porque o Pony Bridge é meio parado, ele foca mais na parte da construção mesmo Esse aqui tem uma certa interatividade com o jogador no que tange a você conseguir finalizar o objetivo Normalmente são esquiadores ou snowboarders tentando chegar no objetivo do outro lado Para descer a montanha e cabe a gente fazer eles subirem a montanha Vamos aqui no modo campanha para iniciar e vamos dar uma olhada qual é que é Eu já dei uma jogadinha nele aqui, então eu vou desabilitar o tutorial para a gente já ir direto Vamos lá, como é que funciona? Segurando o botão esquerdo aqui a gente consegue dar uma olhada no mapa A bolinha do mouse dá o zoom Com o botão direito a gente pode movimentar o que já tem E com o botão esquerdo a gente cria as estruturas Esse aqui é o cabo de aço que leva a gente até lá em cima Então se eu colocar esse cabo de aço aqui e der play Aí ele vai mostrar, tá vendo? O esquiador vai tentar subir Olha lá, já morreu Esse já era Aí vai ficar indo toda hora um esquiador aqui e vai morrer Olha lá, o próximo Então o que a gente tem que fazer aqui nessa primeira tela aqui Vamos construir duas rodinhas aqui, uma aqui e uma aqui Vamos pegar aqui, passar por aqui e passar por aqui Vamos ver agora Se deu certo Olha lá, perfeito Easy Mas foi fácil Manda a próxima Boa Eu desabilitei o tutorial pra não ficar aparecendo toda hora as mensagens Porque a gente já sabe qual que é o objetivo Vamos lá Tá vendo aqui, tem essa telinha aqui Esse portal aqui Aqui é de onde saem os esquiadores E o objetivo deles é chegar no azul aqui do outro lado Quer ver se eu der um play aqui e eu consigo visualizar em 3D Olha lá Aí quando eles chegam nessa porta azul aqui em cima Aí eles saem nessa rosa aqui Pra descer lá pra outra Sempre o objetivo deles é subir a montanha Pra descer esquiando Tá? Vou voltar aqui pro modo de construção Olha lá, de novo, ó Mesmo esquema Vou prender do jeito que tá aqui e vou soltar Vamos ver o que acontece Olha lá O cabo de aço tá solto, ó Tá vendo? Tá muito mole, ó Ficou... Quando pesa Ela sai batendo em tudo, ó Então vamos providenciar aqui uma estrutura aqui Igual aquela ali, ó Vamos lá Vamos fazer uma igual Madeira aqui Madeira aqui Essa é exatamente Aí Assim E assim Colocar a rodinha aqui Puxa o cabo de aço E agora eu tenho dois pontos de pressão Dois pontos de suporte, né? Na verdade Olha lá Viu? Tá sem sustentação ainda Tá? Por quê? Porque aqui, ó Tá vendo? Tá zoado, ó Vamos travar agora aqui Essas madeiras aqui, ó Travar aqui Travar aqui Vamos ver Olha lá Agora eu tenho uma estrutura firme, ó Tá vendo? Não tem mais aquela queda de uma vez, ó E passamos de nível de novo Tá fácil, né? Planks for playing É o nome do nível Dessa sequência aqui de tutorial Desabilitar Aqui ele tá ensinando a gente A deletar Que é o O D Ou o delete mesmo Ou o backspace Pra gente deletar E criar a nossa própria estrutura aqui Pra Pra chegar até o outro lado lá Se colocar em linha reta Já sabe, né? Olha lá O cabo Já vai direto pro chão Já para tudo Então a gente tem que montar Nossa estrutura aqui Vamos ver Peraí que eu acho que é assim Vamos ver se vai estressar É bom que a gente já conhece também O estresse já do jogo Vou apertar a tecla T aqui Olha lá, tá vendo? O vermelho ali, ó Mas eu acho que vai passar Passou O amarelo indica que tá estressando E o vermelho indica que tá quase pra quebrar Mas passam Isso aqui foi de boa E aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Pra quem conhece Pony Bridge aí Sabe o que eu tô O que eu tô dizendo Vamos só soltar a pausa aqui Esse aqui tá ensinando a gente a esquiar Tá? Isso aqui é uma das interatividades que eu falei Que o jogo tinha Então o CTRL faz a gente abaixar Pra pegar impulso, né? E quando solta Ele pula Olha lá Segurar o CTRL Ele abaixou Soltei Aí controlo aqui no D E no A Pra ele ir pra trás ou pra frente Olha lá Errei de novo Tinha que ter dado outro pulo E Deu ruim Ó Já ganhei até uma conquista ali Não vai dar não Tem que voltar Descer Pulou Segura de novo O pulo Pulou Ajeita Aí Tá fácil Tá fácil Tá fácil Aqui tá ensinando agora A gente a fazer rampas de De ski Tá? Utilizando aqui os Olha lá Posso usar três Posso usar três só Colocar um aqui Eu acho que esse aqui Não pode passar dessa altura Tá travado no máximo Aqui os dois lados Hum Queria só dar um Queria só dar um Aqui Aqui dá Segurou Deu ruim Tá estressado demais Tá vendo Tá vermelho Tá vermelho Vamos fazer o seguinte Então Deletar essa parte Aqui Mudar esse ponto Aqui Vou fazer uma rampa Um pouco mais Mais íngreme Melhor né? Vamos fazer uma ponte Direto Vai ser burro Agora aqui A gente só usa Como estrutura Duas aqui Duas aqui Pronto Aí Burrice Quer fazer o cara Pular Pronto Não é toda hora Que você precisa fazer O boneco pular Você só precisa fazer Ele atravessar Desabilitar Aqui o tutorial Mesmo esquema Se colocar aqui O cabo de aço Vai dar aquela dobrada Ali no meio Aí Então A gente já sabe Que tem que Fazer passar mais alto Aqui Aí aqui ele já Apresenta pra gente A fundação Que é Pra travar As coisas As madeiras Aqui no caso Então vamos fazer Nosso Padrãozinho Aqui Ih rapaz Aí Só essa altura Aqui já é o suficiente Passar o cabo de aço Aqui por cima Vamos ver Não chegou Estressou um pouquinho Ficou vermelho Mas não quebrou Isso aqui é importante E aí com isso Está apresentando pra gente As mecânicas Que o jogo disponibiliza Lembrando que isso aqui É só o tutorial A partir desse momento A partir desse momento A partir desse momento A gente já tem o objetivo Passar um Um É Um corredor Né Um esquiador No caso É Pela linha É Estruturas seguras É Gastar menos de dois mil E coletar uma medalha Ok Então aqui temos Dois pontos De estrutura De fundação E a medalha Está aqui no meio do caminho Vamos ver o que a gente consegue aprontar Vamos tentar com o nosso padrãozinho Aqui de De início Aqui o botão Esquerdo Que constrói Tá O direito O direito O direito Movimenta Quero dar um pouquinho Mais de Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Aí Aí que deu ruim Aqui Está muito alto Lá em cima Aí A mesma coisa Só fazer Repetir essa estrutura E não tem erro Não vai ser certinho Não Pode ser assim também O importante é ter Olha lá Tem dois pontos de apoio E vou pegar a medalha E gastei milzinhos só Tem que gastar menos de dois mil Essa estrutura aqui é padrão Tá Essa Aquele modo estrutural ali Ele é padrão É pra travar O A subida Tem que coletar ali A A estrela E a medalha Pra isso A gente tem que dar Uma aumentada Nessa Brincadeira aqui Vamos ver se aqui dá Assim deu Segura o control Pega a velocidade Solta o control Tem que controlar aqui No A e no D Pra trás e pra frente Porque se não O boneco morre E já era GG GG Ok Vamos dar um playzinho Vamos ver o que acontece Ah tá Isso aqui é pra Ó É o A Do D Pra baixo O S Quer dizer Da ré O W vai pra frente Tá O A e o D Controla Se você quer que Força pra trás Ou pra frente E o F Vira o lado Ó lá Morreu Se morrer já era Tem que voltar E fazer de novo Isso aqui é só pra fazer isso Acelerou Acelerou Boa Aí é só controlar Só não deixar ele morrer Aqui Lembrando que isso aqui É só a introdução Do jogo Não quer dizer Que seja um jogo Extremamente fácil Não Deixa eu ver Se eu fizer Isso aqui A corda vai Vamos fazer um teste A corda vai dar Aquela bambeada Ali no meio E nós não vamos pegar nada Ah esse aqui É puxado Esse aqui Não é Ixi rapaz Um bateu no outro Já virou bagunça É porque a corda Aqui na ponta Aqui tá A cadeira Tá pegando A cadeira não Desculpa A cordinha ali De segurar né Tá pegando aqui No morro aqui E tá travando tudo Vamos dar só uma levantadinha Então Eu acho que essa altura Aqui é o suficiente Vou colocar aqui Tá você pode enrolar Tá também Não tem problema não Aqui né Imagina o que acontece Acho que foi muito alto Vamos ver É muito alto Baixar um pouquinho Vamos ver agora Muito alto ainda Boa E assim E assim Quer soltar Ele solta Quando sobe demais Vamos ver Assim Acho que tá muito alto ainda De novo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Aqui a gente sabe Que tá muito alto né Se colocar aqui Vai travar Deixa eu ver Espera aí Aqui é pra limpar tudo Vamos pensar Aqui Eu só soltar aqui Aqui fica meio bambu O problema é na área de cima Vamos fazer então Uma Isso aqui cai pra lá Vamos ver Hmm Soltou E assim Caramba O cara solta mesmo E aqui Ali é quase a mesma altura Olha que filha da mãe Tem mais coisas Pra usar pra construção Não Só tem madeira E a rodinha mesmo Tá dando uns pulos doidos Pior que eu não tenho fundação Pra construir uma estrutura aqui Que levante mais desse lado aqui Ahn E se eu fizer o contrário Assim Vamos ver Opa Tá valendo Era mais simples Do que parecia Eu joguei só As duas primeiras missões Lá tá Daqui pra frente Eu Tô só na Só na intuição Ok Ó Aqui ele já tá Introduzindo um negócio novo Aqui ó Então eu não vou cortar não É Toras de madeira São longas Mais pesadas Do que as placas Né Que as tábuas Deixa eu ver Seguir o design Puxa aqui Corda A corda é boa Pra segurar a tensão Mas é ruim Pra compressão Isso aí não é novidade Tô uma corda aqui Uma corda aqui Tem que fazer do outro lado também Né Opa Corda aqui Uma corda aqui Easy Da play Ih caramba Perdi ali a A medalha Né Perdi a medalha Não Pera aí Não quero perder a medalha Não Deixa eu ver Aí Ih vai pegar na placa Quase Medidorzinho de stress Aqui ó Três estrela Pensando o que Opa Temos objetivos Aqui Estrutura segura Gastar menos De 4,500 Coletar uma medalha Aqui a gente pode colocar Fundações Pode usar madeira também Eu vou usar o mesmo esquema da anterior Vamos ver Rodinha aqui Rodinha aqui Rodinha aqui Vamos ver se funciona Faltou as cordas Faltou as cordas né Roda aqui Caramba A corda vai longe Funciona isso aqui Só estou usando o que o jogo me fornece Eita Estressou ali o negócio Hum Está baixo Tinha que aumentar mais aqui Aqui está no máximo da altura Se eu puxar mais para trás Aqui eu consigo mais altura Vamos ver Agora sim Então vai passar no limite Não Não passou no limite Não Tentar de novo Posso usar fundações Onde eu ganho mais altura Ilimitado né Vou tentar de novo aqui Eu aumentei mais um pouquinho Mas acho que não é o suficiente não 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 Opa Caiu Hum Deixa eu pensar Tem rodinha Tem três estruturas Acho que lá em cima está bom Acho que aqui a parte O problema é a parte de baixo Que está passando muito Se a gente fizesse assim 4.500 eu tenho para gastar Pô Estou miguelando o dinheiro aqui Hum Faltou um pouquinho Olha Não chega Olha aqui Filha da mãe Aí Se não travar aqui Não Não A estrutura não segura Será que isso aqui vai dar certo Vai dar não Tá Vai estressar demais Vai ser muito pesado Ih Nem travei lá Caiu Ah Faltou um no meio aqui Pesou E se eu trocar E se eu trocar esse aqui Ih caramba Tirei a estrutura Se eu trocar isso aqui Por uma tora Pesou um pouquinho Mas segurou Ah Vai quebrar Não quebrou Aí De buenas Um ninja rapaz Tá pensando o que Próximo nível Turbo tutorial Desable Não Peraí que eu não li O que que é Reset Pode te dar Mais movimento Velocidade de movimento Tem que Aumentar Não Mais ou menos 60 Mandou colocar ali É Coloque 60 Beleza Vamos dar pra ler É Não era pra ela morrer Eu acho Né Tentar de novo Eu tenho que controlar Só Controlei Ué Ah não Peraí Peraí Que Aqui Tem que Diminuir A força Desse troço Aqui Pra ele não Não Diminuir Demais Eu tenho que Voltar Né Então Eu tenho que Deixar Com um pouquinho De força Ali Tem que Chegar Lá Tem que Chegar Ah Filha Da mãe Não Não valeu A força Tá boa Só o Ângulo Peraí Se eu mudar O ângulo O que acontece Ele fica Esporrando Só pra cima Peraí O negócio Tá aqui Agora Se eu colocar Pra cá Será que Empurra Ele pra Frente Porra Nada Preciso Voltar Lá Pra Linha De Chegada Lá Preciso Do canhão Ah Oscilando Aqui Pra ele Ah tá Beleza É isso Mano Aí Pode me empurrar Agora Eita Eu acho Que tava Um pouco Forte Vamos diminuir Um pouco A força Aqui Vamos ver Vou controlar Ela aqui Aí Boa Aê Ih O que que Faltou Ah Dinheiro Gastei muito Dinheiro Não Peraí É Eu já Começo Gastando Três mil Vou tirar Alguma Coisa Aqui Eita Tirei Tudo O Z Desfaz Será Que assim Vai Não Gastei Quase Não Mudou Dinheiro Ali É Tem Que Tirar Mais 85 Ainda De Dinheiro Ih Rapaz Quanto Custa Um Troço Desse Aqui Opa Isso Aqui Não Funciona Como Passagem Né Isso Aqui Não Funciona Não Só Se eu Tirar Essa Última Aqui Tirar Isso Aqui Envergar Um Pouco Mais O Canhão Tem Que Deixar Porque Eu Tenho Que Voltar Não Adianta Se Consegui Travar Ali Eu Dar Um Aí Tirar Esse Último Aqui Envergar Um Pouco Mais Deixar Deixar Que Isso Aqui Vai Dar Ruim Colocar O Slider Aqui No Máximo Quero Pegar As Três Três Conquistas Aí Segura 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 Pronto Boa Beleza Acho que Tá bom Primeiro Deu Pra Mostrar Acabou O Tutorial Acho Porque Agora Não Tem Mais Nada Aqui Daqui Pra Frente É Só Com A Gente Deixa Seu Like Se Você Curtiu Se Quiser Ver As Outras Telas É Um Jogo Recém Lançado E A 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 Valeu E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Pra Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo